Maringá, deixa eu ver onde a Rani está nesse momento, informações ao vivo. Ela está numa praça e eu sei qual praça que ela está. Eu conheço essas folhagens aqui, ó. Salsicha, eu voltei aqui pra falar uma informação muito importante pra você, mulher, que está em casa. Se você é ameaçada ou vítima de qualquer violência doméstica, essa notícia é pra você. Agora você pode pedir ajuda nos cartórios. É só você fazer um X vermelho na sua mão e apresentar pro atendente ou pra algum funcionário de maneira discreta e segura também. Essa é uma ação nacional que já virou lei federal e acontece já isso em algumas farmácias, em alguns estabelecimentos comerciais. E agora vai ser feita também nos cartórios. E o Paraná não podia ficar de fora. São aproximadamente mais de mil cartórios que estão se preparando aí, já estão preparados pra receber essas vítimas, pra ajudar, pra dar apoio. E socorrer essas pessoas, essas mulheres que não têm como pedir ajuda, porque a gente sabe que é muito difícil. Muitas ameaças, violência, nem sempre a gente... As mulheres até querem pedir ajuda, mas nem sempre conseguem. Então aqui no Paraná vão ser mais de mil cartórios participando, os funcionários estão treinados, estão sendo todos capacitados pra agirem de maneira ágil e discreta. E um exemplo disso é o seguinte, a gente sabe que muitas vezes as mulheres estão acompanhadas do próprio agressor. Então não consegue falar, não consegue se expressar e ficam com medo. Nesse caso, os funcionários estão treinados para pegarem o nome e o telefone da cliente de uma maneira discreta e segura, pra entrar em contato depois disso e poder ajudar. Então se você, mulher, tá passando por isso, não se intimide. Tem que agir, tem que denunciar, porque isso... Você não nasceu pra isso, você nasceu pra ser valorizada. Então essa é mais uma iniciativa, mais uma forma de ajudar as mulheres que estão passando por essa opressão. Lembrando que no Paraná, mais de 17 milhões de pessoas... Perdão, no Brasil. Mais de 17 mulheres foram agredidas de alguma forma, psicologicamente, fisicamente ou sexualmente, entre 2020 e 2021. Então essa ação é mais uma iniciativa pra garantir a segurança da mulher e ajudar aquelas que estão sofrendo e não conseguem falar, não conseguem pedir ajuda. Então se você tá passando por isso, agora você pode procurar qualquer cartório aqui do Paraná e fazer o X vermelho na mão e apresentar na hora do atendimento. Tá aí, importante essa informação, por quê? Porque farmácia hoje, você chegando e fazendo, mostrando o X na mão, né? Ele já sabe como agir, tem muitos mercados, estabelecimentos dos bairros e do centro também. Mas por que o cartório é importante numa situação dessa? Porque o agressor, o sem-vergonha, o caboclo que tá ameaçando, que tá agredindo a mulher, ele tenta tirar o bem que ela possa ter, entendeu? E aí como é, por que o cartório entrou nessa parada agora? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A mulher tem um carro e o cara tá batendo nela, o cara tá ameaçando ela, falando assim, ó, você vai perder seu carro, se eu vou levar você no cartório pra você passar o carro pra mim. E aí na ameaça ele vai e leva ela. Só que por isso que os cartórios vão aderir à campanha. Porque lá ela pode mostrar que ela tá sendo ameaçada, que ela não quer fazer, por exemplo, uma transferência, aquela assinatura de reconhecimento de firma, ela não quer. Então, ali é importante. Isso eu tô citando um carro, mas pode ser uma propriedade, pode ser um outro bem, né? Então, com certeza, essa atitude dos cartórios, de fazer esse trabalho também com os seus funcionários, pra que a mulher, principalmente, na hora ali que ela tá fazendo algum documento, ela passar um detalhe, com certeza o pessoal do cartório vai saber que ela tá em risco. E isso é importante. Porque é no cartório que os malandros aí, eles tentam fazer o que que eles querem? Tomar o bem de uma mulher que tá em risco. E essa é a maneira que eles utilizam. E os cartórios agora, ó, tão de olho. Você quer...